Ela me ligou e me falou que não quer mais saber de amor e que tá suavona Demorou essas ideias que procede, entra no meu carro que eu te dou carona O seu coração tá machucado e só eu sei o remédio pra tua ferida Quando você se sentir sozinha, pega o telefone e vê se me liga Se tu quiser ir pro gente, pode pra me ligar Se tu quiser ir pro Mandela, pode pra me ligar Se quiser ir pro motel, pode pra me ligar Falou de amor, robô me avisa 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 Ela me ligou e me falou que não quer mais saber de amor e que tá suavona Demorou essas ideias que procede, entra no meu carro que eu te dou carona O seu coração tá machucado e só eu sei o remédio pra tua ferida Quando você se sentir sozinha, pega o telefone e vê se me liga Alô DJW, vamos fazer alguma coisa hoje? Se tu quiser ir pro gente, pode pra me ligar Se tu quiser ir pro Mandela, pode pra me ligar Se tu quiser ir pro Mandela, pode pra me ligar Falou de amor, robô me avisa 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 Raça, raça, séssica, fonte, ponto, net Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque